Em pelo menos seis estados brasileiros, a vacina AstraZeneca está em falta. Em São Paulo, quem precisa tomar a segunda dose do imunizante no período de 1º a 15 de setembro poderá receber a da Pfizer a partir da próxima segunda-feira. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, 165 mil doses da vacina da Pfizer chegaram hoje à capital. Por isso, quem estiver com a segunda dose atrasada da AstraZeneca entre os dias 1º e 15 de setembro poderá se imunizar com a vacina da Pfizer. Na segunda-feira, logo pela manhã, estaremos distribuindo em todas as nossas unidades para que a gente possa começar a administrar essa segunda dose de Pfizer, que vai fazer o intercâmbio de substituição da AstraZeneca a partir de duas, três horas da tarde. As pessoas poderão consultar o de olho na fila para saber, então, quais as unidades, mega-postos e também os airtools que já estarão com as doses disponíveis da Pfizer. Somente o município de São Paulo tem 340 mil pessoas nessa situação. Esta semana, a falta da vacina afetou mais de 90% dos postos de saúde da capital paulista. O uso combinado de imunizantes vale para todas as cidades paulistas. O governo estadual afirma que ficou sem a quantidade suficiente para a aplicação da segunda dose da AstraZeneca porque o Ministério da Saúde não entregou a quantidade planejada. O governo federal rebateu, dizendo que São Paulo utilizou como primeira dose as vacinas destinadas à segunda aplicação. A Fiocruz, produtora da vacina no Brasil, recebeu uma nova remessa do ingrediente farmacêutico ativo e afirma que o Ministério poderá cumprir a entrega de 15 milhões de doses para o país neste mês. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que também enfrenta o desabastecimento, já está aplicando a da Pfizer em quem está com a segunda dose da AstraZeneca atrasada. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que também enfrenta o desabastecimento,